Leis morais, costumes e maneiras são feitas pelos seres humanos, mas a ética budista é baseada em valores universais. O mundo atual está em tumulto, a ética está de pernas para o ar. As forças do ceticismo materialista viraram suas lâminas cortantes para os conceitos tradicionais dos que são consideradas qualidades humanas. Ainda assim, qualquer pessoa que se preocupa com a cultura e civilização deveria estar preocupada com as questões práticas e éticas, pois a ética tem a ver com a conduta humana, tem a ver com o nosso relacionamento com os seres humanos e nós mesmos. A necessidade de uma ética surge do fato de os seres humanos não serem perfeitos por natureza. Eles devem se treinar para serem bons. Dessa maneira, a moralidade se torna o aspecto mais importante para o viver. A ética budista não consiste de padrões arbitrários inventados pelas pessoas para seus próprios propósitos utilitários. Também não são arbitrariamente impostos desde fora. Leis e costumes sociais não formam a base ética budista. Por exemplo, o estilo de roupa que é apropriado para o clima, período ou civilização pode ser considerado indecente em um outro. Mas isso é inteiramente uma questão de costumes sociais e não envolve de forma nenhuma considerações éticas. Mas as artificialidades das convenções sociais continuamente são confundidas com princípios éticos que são válidos e imutáveis. A ética budista encontra sua fundação não nos costumes sociais mutáveis, mas ao invés disso, nas imutáveis leis da natureza. Os valores éticos budistas são intrinsecamente uma parte da natureza e da lei imutável de causa e efeito. O simples fato de a ética budista estar enraizada na lei natural faz com seus princípios sejam tão úteis como aceitáveis ao mundo moderno. O fato de o código de ética budista ter sido formulado há 2.500 anos atrás não diminui o seu caráter atemporal. A moralidade no budismo serve para o propósito prático de levar as pessoas ao objetivo final da felicidade última. No caminho budista para a emancipação, cada indivíduo é considerado o responsável por sua própria felicidade ou infortunio. Espera-se que cada indivíduo se esforce por sua própria libertação por meio do entendimento e do esforço. A salvação budista é o resultado do próprio desenvolvimento moral e não pode ser imposta ou garantida por algum agente externo. A missão do Buda foi de iluminar os seres quanto à natureza da existência e aconselhá-los sobre como melhor agir para sua própria felicidade e para o benefício dos outros. Consequentemente, a ética budista não consiste de mandamentos que as pessoas são copelidas a seguir. O Buda deu sugestões sobre as condições mais apropriadas e condutivas para o benefício a longo termo de si mesmo e dos outros. Ao invés de se referir a pecadores com palavras como vergonhoso, perverso, mal, sem valor e cheio de blasfêmia, ele apenas dizia Você é tolo em agir dessa forma, pois isso trará o pesar para você mesmo e para os outros. A teoria da ética budista encontra sua expressão prática em vários preceitos. Tais preceitos ou disciplinas não são nada mais que orientações gerais, mostrando a direção para a qual deveríamos nos virar em nosso caminho para a salvação final. Apesar de muitos dos preceitos serem expressos de uma forma negativa, não devemos pensar que a moralidade budista consiste em se abster do mal sem o complemento de fazer o bem. A moralidade encontrada em todos os preceitos pode ser sintetizada em três princípios simples. Evitar o mal. Fazer o bem. Purificar a mente. Esse é o conselho dado por todos os budas. Dhammapada 183 No budismo, a distinção entre o que é bom e o que é mal é muito simples. Todas as ações que têm suas raízes na ganância, ódio e ilusão, que nascem do egoísmo, encorajam a ilusão danosa da existência de um eu. Tais ações são demeritórias, inábeis ou más. Todas as ações que são enraizadas nas virtudes da generosidade, amor e sabedoria são meritórias. O critério de bom e mal se aplica às ações do pensamento, palavra ou ato. O critério de bom e mal é muito simples.